Breve vem o grande dia em que lutas vindarão Todo mar e agonia deste mundo cessarão Cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor Que ouvir-se a um canto dos remédios do Senhor Porque gosto de estar com Cristo, escutando a sua voz Eu amei e hoje estou e segui-lo sempre a pó Cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor E ouvir-se a um canto dos remédios do Senhor Se Jesus Cristo é meu guia Cessarão no céu o pranto, pois não haverá mais dor Pois não haverá mais dor E ouvir-se a um canto dos remédios do Senhor Amém 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 Amém